Olá gente, estamos aqui na Praça Benedito Alvim com o Secretário Municipal de Saúde que está realizando uma ação importante do Setembro Amarelo. Queria que você falasse dessa ação e o porquê da realização dela. Bom, como todo ano nós temos o nosso calendário do Ministério da Saúde e a gente está cumprindo mais uma vez aqui. Nunca deixamos de fazer nossas campanhas, é importante porque hoje principalmente a questão da saúde mental é algo que a gente tem que ter muitos cuidados. Durante todo o mês de setembro fizemos nossa campanha nas escolas, nas unidades básicas de saúde, lá no CAPS, no próprio CAPS. Enfim, a gente hoje tem uma boa estrutura para receber esses pacientes que por um acaso tenham as suas angústias, o seu medo, as suas ansiedades e que nos procurem. Estamos aqui para atender toda essa população, principalmente com essa população com problema de transtorno mental. Secretário, a gente sabe que o respeito da Secretaria de Saúde é tão grande com relação a esse público que o município de Tibira só cabe um psiquiatra. Mas você acabou, juntamente com a Prefeitura, contratando mais um, ou seja, hoje tem dois psiquiatras, uma equipe realmente muito competente lá no CAPS para atender realmente a demanda que procurar o serviço. Pois é, dentro das oportunidades a gente tem ampliado a nossa equipe, temos aumentado o número de profissionais. Hoje nós temos psicólogo, psiquiatra, fonoaudiólogo, educador físico e dois psiquiatras para atender lá no CAPS. Então, a gente cada vez mais se estruturando dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa realidade, dando o melhor de nós para que a gente possa ter a saúde mental, principalmente das pessoas aqui no nosso município. E a luta continua. E a luta continua. Lembrando que essa campanha, ela se dá no mês de setembro, mas a gente estende ela durante todo o ano. O mês de setembro é só para a gente chamar a atenção, para a gente, é alusivo ao setembro amarelo. Mas a saúde mental se constrói todos os dias. Obrigado, secretário. Parabéns pelo trabalho. E para você que está em casa, continue nos acompanhando, porque aqui você fica sabendo todas as ações da Prefeitura de Timbiras, assim como nós estamos passando hoje essa ação aqui da Secretaria de Saúde. Legenda Adriana Zanotto